Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser o vídeo da unboxing mensal e hoje vamos falar da caixinha da Look Fantastic do mês de Abril. A do mês de Março eu não recebi, no entanto, a de Abril cá está e hoje vamos abrir, como todos os meses, e falar um bocadinho sobre cada produto que vem dentro da caixinha. Portanto, o vídeo de hoje vai ser este, por isso vamos começar. Ora então, como vos disse, a de Março nunca chegou, ouvi mensageiro. É impressionante como é que há tanta gente a mandar mensagem quando eu não faço o unboxing da caixinha. Eu quero ver como é que vai ser se algum dia eu desci desta caixa. Mas pronto, para já não, eu simplesmente não recebi a caixa de Março porque toda esta situação que se tem entrado a passar, a transportadora acabou por não entregar a minha casa e devolveu-o para trás. E às tantas já era Abril quando eu falei que a Look Fantastic, portanto eles mandaram-me só de Abril, que é assim. Há uma caixa de tema, a Primavera diz Hello Spring, We Missed You. Temos o revistinho, como todos os meses, e o papelinho com 6 produtos lá dentro. E eu vou, como sempre, estes vídeos são mega repetitivos, mas vocês já sabem como é que é, vou mover aqui a minha cábula e vou falar sobre cada produto individualmente. Ora então, o primeiro produto é da marca Bella Pierre. Já vimos aqui várias coisas desta marca, já vimos batons, sombras, já vimos em coisas. Não é uma marca muito conhecida, no entanto, todas as coisas que eu experimentei até eram muito boas. Isto é uma paleta de sombras, que vale... Uau! Estou escandalizada com o preço desta paleta. Isto é uma paleta full size, portanto tamanho inteiro. E é a Peach Blossom Palette, traz 4 sombras individuais gigantescas, by the way. O valor dela são 28 libras e 99 pennies. Diz que traz 3 tons brilhantes, portanto metalizados, e um tom mate, com cores fáceis de espalhar e boas para a Primavera. Pronto, então a paleta é assim, traz estas cores. Como veem, o laranja é a cor que é mate e os outros 3 são mega metalizados. Isto para sombras nos olhos, são sombras também muito grande. As cores são muito interessantes, honestamente. Acho incrível isto ser uma paleta tão carina e valer as 28,99 libras. Só a paleta por si já duplica o valor da caixa em si, portanto só por aqui já temos logo um bom começo. Depois temos um produto da marca Erno Laszlo, por acaso ainda não experimentei nenhum produto deles que custasse assim imenso. Isto é pequenino, creio que isto é um tamanho, é uma miniatura vai, não vou dizer que é uma amostra, mas é uma miniatura. Tem 15 mililitros e é um, diz que é o Hidrafel Skin Supplement. Isto na verdade é uma loção hidratante, é como se fosse um tónico na verdade. Um tónico para pele seca e sensível, formulado para hidratar a pele logo a seguir a limpar. Que ajuda também a fazer um boost na renovação celular. Pronto, então temos um produtozinho de 15 mililitros. Eu diria que isto é então uma miniatura e é como se fosse um tónico barra loção que depois de vocês fazerem a vossa limpeza de pele podem aplicar isto, não diz que é com, ah por acaso diz, com um algodão. Portanto põem diretamente com o algodão ou com as mãos e a pele deixa a pele absorver. E isto vale 5 libras e 58 pennies. Ora, de seguida temos um creme de corpo e isto é, não diria miniatura, mas vai, é um tamanho pequeno, digamos assim. 30 mililitros, normalmente os produtos de corpo, normalmente cremes de corpo, body lotions, etc, etc. Costumam ser dos 100 mililitros para cima, 100, 200, 150 por aí. Portanto 30 mililitros é um tamanho pequeno, não é uma amostra e nem é uma miniatura. É um tamanho pequeno, é um deluxe, vá. Vale 4 libras, portanto até agora é o que valeu menos. E é da marca Ameliorate, que eu não conheço e é uma body lotion e que diz que tem ácido láctico que também faz uma certa, ah boa. Então é um creme hidratante que tem um ácido láctico que é um dos ácidos que faz esfoliação química. Portanto ajuda não só a hidratar a pele, mas também ajuda a fazer uma leve esfoliação na pele. Que é bom, porque convém sempre tirarmos as peles mortas para a nossa pele ficar com um aspecto melhor, obviamente. Este então vale 4 libras. De seguida temos o produto que assim que eu abri a caixa fica logo super, super, super indesesmada e pensa logo, isto vai ser uma boa caixa. Porque eu, todas as máscaras que eu já experimentei desta marca adorei completamente. Acho que é uma marca que, eu acho que é uma marca que só tem quase máscaras, eu sei que elas também têm cremes, mas essencialmente acho que a essência da marca é máscaras. E todas as que eu já experimentei desta marca adorei, então fiquei logo mega indesesmada. Isto é uma máscara de tecido de camélia, 100% camélia. Camélia é um ingrediente excelente. No entanto, esta máscara é diferente, como aliás muitas das máscaras da Star Skin. Este então traz dois passos, dois steps. O primeiro é aplicar este óleo na pele, que vem aqui um óleozinho, que é um óleo à base de camélia. 100% camélia oil, portanto, óleo de camélia 100% aplicado no rosto, que é iluminador. E logo a seguir, por cima, pomos a máscara de tecido. Isto diz que é uma inovação coreana. E então é para massajar o óleo de camélia no rosto e depois pôr a máscara por cima durante 15 minutos. Depois retirar a máscara e deixar tanto o sérum que veio na máscara como o óleo absorverem a pele. Estou impressionada. Muito impressionada. Isto então vale. 9 libras e diz que é para pele. Seca, sem luminosidade e para restaurar a luminosidade da pele. Diz que traz, para além da camélia oil, traz também raiz de peónia, niacinamida, que por acaso é um ingrediente que eu adoro, que ajuda a regular o sebo. Este então é produto full size. Temos uma máscara inteira, uma utilização, obviamente, mas estas são máscaras daquelas unitárias. Estou muito entusiasmada. Sem dúvida que até agora é o meu produto favorito e fiquei logo muito entusiasmada, porque é uma marca, digo, que eu sei que adoro todos os produtos que eu usei até agora. Portanto, as expectativas estão bastante elevadas. De seguida temos um produto que eu não sei se isto é full size ou não. Eu não sei se eles vendem isto aos pacotes individuais, como por exemplo a Frank Body, ou se vendem em pote e depois têm estas embalagens tipo da amostra. Sei que é um esfoliante de café e eu já falei várias vezes, aliás, também já vieram várias vezes aqui nas caixinhas da Look Fantastic, os esfoliantes de café da marca Frank Body, que eu honestamente adoro. Um motivo pelo qual muitos esfoliantes têm café é porque o café com a cafeína ajuda a fazer com que a pele fique mais firme. A cafeína, normalmente, nos produtos de firmeza, tipo cremes anticellíticos, etc., um dos ingredientes estrela. Há vários ingredientes que ajudam, portanto, na firmeza da pele, mas a cafeína é um destes ingredientes. E por isso é que muitas das vezes associam o café com a cafeína, obviamente, aos esfoliantes. Porque é um dois em um, vocês não só estão a esfoliar a pele e a tirar as células mortas, que só por si faz com que a pele fique com um aspecto muito mais uniforme, como depois se usam ingredientes que vão ajudar a fazer com que a pele fique mais firme, a pele ainda fica mais bonita. Isto tudo para dizer, então, que isto é um esfoliante de café da marca Mine Tan, que eu acho que é uma marca até de autobronzeadores, não estou em erro. Eu acho que já saiu uma vez um produto desta marca e creio que é uma marca de autobronzeadores. Este esfoliante, então, tem 30 gramas e vale 9,95 libras. Por fim, temos um produto que, bem, já não é a primeira vez que vem uma pinça nestas caixas da look fantástico, portanto, já estou a chegar àquele ponto em que pergunto-me quantas pinças é que uma pessoa precisa de ter. Eu já devo ter para aí umas 4 ou 5 pinças, portanto, esta aqui eu vou, obviamente, dar a alguém. É uma pinça full size, também grande, da marca Vintage Cosmetics Company. Também já saiu uma pinça exatamente desta marca, só que já foi há muito tempo, mas também foi numa caixinha. E foi Rose Gold. E agora, veio uma pinça exatamente da mesma marca, mas em vez de ser Rose Gold, é cor-de-rosa bebê. Pronto, basicamente não tem grande coisa que dizer sobre uma pinça. É uma pinça, toda a gente sabe para que serve uma pinça. E quantas vezes é que eu vou dizer pinça no espaço de 20 segundos, pronto. É uma pinça cor-de-rosa que vale 8 libras e foi o último produto da caixa e é full size também. E pronto, é isto o vídeo. Espero que tenham gostado. Honestamente, foi a caixa que eu mais gostei desde que o ano começou. Acho que está. Em termos de valor, está maravilhosa. Logo, o primeiro produto vale quase 30 libras. Pois temos, para além de um produto full size, temos a pinça que também é full size. Óbvio que para quem já tem 20 mil pinças como eu, acaba por ser um bocado desnecessário. No entanto, é uma daquelas coisas que dá sempre jeito. Portanto, temos um produto full size, dois produtos full size. Temos a máscara, que é de uma marca que eu adoro, que também é full size. E o Coffee Scrub. Este aqui é que eu estou na dúvida se é uma unidose full size ou se é uma deluxe. Só estes três, juntos, excluímos aqueles outros. Só estes três juntos já fazem com que o valor da caixa esteja, para além de em valor monetário, em termos de valor, em termos dos produtos em si, eu pelo menos acho que esta caixa está muito interessante e vale mega a pena. Há caixas que às vezes, obviamente, há caixas que valem a pena pelo valor monetário, se vocês somarem os produtos todos, mas depois ao final do dia, se vocês não quiserem aqueles produtos, acaba por não valer a pena para vocês. Para mim, este mês, para além de valer a pena em termos monetários, vale a pena pelos produtos porque acho que está bem selecionada e acho que foi a melhor caixa do ano. Se bem que o ano ainda não teve muitas caixas e eu não recebia de março. Espero que tenham gostado do vídeo e se também recebem a caixinha, digam-me em baixo nos comentários o que é que acharam, se concordam comigo, se isto é o tipo de produtos que vos interessa, como eu, ou se de todos, se queriam era montes de maquilhagem ou só skincare e isto não vos interessou assim nada. Vamos falar em baixo nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!